Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, com notícia boa, com notícia maravilhosa. Temos aí três jogos que ainda continuam grátis por bug, exatamente. Sem precisar de criar contas, sem precisar de cartão de crédito, nada do tipo, direto sua conta BR. Tu pode tentar pegá-los e claro, eles podem ficar bugados para vocês. Acho muito bom trazer essa notícia porque querendo ou não, são jogos muito bons que com certeza vão agradar a sua vidinha aí, o seu final de semana ou sua semana gamer em geral. Além disso tudo, é claro, vamos trazer aqueles jogos que estão em promoção por até 40 reais. Exatamente. Não é por menos de 100, não é por menos de 70, não é por menos de 60, mas é por menos de 40 reais. E tem muito jogo bom aí para eu trazer para vocês. Então, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, vamos começar esse vídeo de maneira rápida, de maneira avassaladora. Quais são esses três jogos? Bem, são jogos da Ubisoft que tem trial. E os trials da Ubisoft geralmente eles te dão 5, 7, 8, 9, 10 horas para você jogar e depois, é claro, tu decidir se tu quer comprar ou não. Geralmente, alguns deles dá para tu zerar até mesmo quase que no trial, chegar bem perto do zeramento. Outros demoram mais tempo. Só que bem, o que é que está acontecendo? Já há algum tempo, esses trials, eles dão uma bugadinha ali no contador, no relógio deles. E aí, tu consegue, então, continuar jogando, mesmo tendo passado aquelas horas. E um inscrito aqui me chamou muita atenção, que foi o Shift Zero. Ele veio aqui e falou assim, Card, eu gostaria de agradecer por muitas vezes você repetir alguns jogos aqui, porque a gente acaba não vendo aquele vídeo mais antigo, porque o YouTube não recomenda, mas a gente acaba vendo esse vídeo seu atualizado e a gente consegue pegar esses jogos. Inclusive, o Shift aqui, ele falou que conseguiu pegar o Far Cry graças a esse tipo de vídeo, conseguiu pegar outros tiros da Ubisoft e isso me deixou muito feliz. Fui olhar comentários em vídeos mais antigos e atuais e vi que algumas pessoas estavam citando que tais jogos continuavam bugados. Ah, peguei aqui esse final de semana, estou jogando o final de semana inteiro. Ah, peguei aqui no meio dessa semana, estou jogando, já tem mais de uma semana o jogo. E isso me deixou muito feliz. Então, eu vou trazer essa notícia atualizada aqui pra vocês, que temos três jogos aí da Ubisoft que continuam bugando. É claro, eles bugam para algumas pessoas e para outras, infelizmente, não. Porque, como é um bug de trial, depende muito do contador do relógio interno do jogo. E quais são esses jogos? Vamos começar com esse que chegou aí por último na brincadeira, que é o The Division 2. E tu fala pra mim, Card, é The Division 2, aquele jogo massa? Exatamente. Mas, infelizmente, é a versão base do game. O jogo com DLCs e tudo mais não está bugando. Então, é a versão base do game. Beleza? Lembrando outro fato, que eu gosto de ser sucinto aqui, porque muita gente acaba mentindo, muita gente acaba falando uma coisa aqui, uma coisa ali. Esses jogos bugados não dão troféus. Eles ficam bugados, conseguem jogar o modo história dele inteiro, mas ele não dá troféu. E o The Division, pra tu bugá-lo, tu precisa de pegar o quê? Ir lá e simplesmente baixar o trial dele. O trial, a versão gratuita dele. Que te daria, teoricamente, algumas horas pra jogar. Porém, volto a repetir, o relógio interno do game parece que tá bugado e tu consegue continuar zerando. Então, tu consegue ir ali, jogar online, jogar o multiplayer dele, caso tu tenha PS Plus, porque é necessário PS Plus mesmo sendo um trial. Tu consegue jogar o modo história, fazer as raids. É bem legal o game. Ele é um game que, sim, é um looter shooter. Então, ele é repetitivo algumas vezes. Ele tem o modo história, ele tem missões paralelas. Ele tem vários desafios, como coletar as máscaras lá, pra conseguir melhor armamento. Tu vai lá e enfrenta soldados mais fortinhos. Ele tem muitos gadgets, muitas coisas extras no game. Porque além de coletar sempre uma armadura melhor, sempre coletar sempre uma arma melhor, tu também vai atrás de coletar o quê? Os gadgets. E os gadgets são muito importantes, pois assim tu consegue o quê? Melhorar o seu gadget e estudar vários inimigos. Melhorar o seu gadget e fazer um stealth melhor. Entendeu? Isso é bem legal. E esse game, eu, pelo menos, irei aqui no canal em live na época e me diverti demais. Eu adoro o looter shooter, né? E o looter shooter, em geral, ele tem como premissa o quê? Uma campanha muito divertida, muito legal, mas depois ele tem aquela repetição para você conseguir melhores equipamentos. Dead Division, então, só precisa baixar a trial e, claro, torcer para que depois de 5, 7 horas ela não se bloqueie. Muitas pessoas me relatando que dessa maneira eles estão bugando o game. Outro game que continua bugado desse jeito é o Ghost Recon Wildlands. Exatamente. Outro shooter. Outro shooter aí, eu sei, não é um jogo muito diferente do outro, mas a gente traz as informações aqui. E eu, pelo menos, adoro o Ghost Recon Wildlands. Joguei bastante o game, achei ele muito legal, muito bacana. A gameplay dele é muito divertida. Ele tem muita coisa para fazer. Ele tem uma história mais linear ali do que a do próprio Dead Division, mas, ao mesmo tempo, ele também tem missões paralelas, exploração do mapa e tudo mais. Tu também só precisa baixar o trial desse jogo. E esse daí já está há um bom tempo bugado, meus amigos. Tem muita gente que já baixou, conseguiu jogar ali 19, 20 horas, depois pegou e bloqueou o game para ele. Aí ele foi lá, excluiu, esperou um tempo, baixou de novo, conseguiu continuar daquele ponto onde já havia parado. Então, recomendo a todo mundo que pegue o Ghost Recon Wildlands também. O jogo é muito bom, o jogo é muito divertido. E assim como o Far Cry 5, que bugou o seu trial, que esteve liberado durante somente o final de semana, o Ghost Recon também está bugando aí para muita gente. Mais um game que também está aí nessa mesma brincadeira é o Ghost Recon Breakpoint, o último dos Ghost Recon. Eu sei que esse jogo ficou com muitos problemas na época do seu lançamento, mas depois foram corrigidos. São jogos que tem como premissa, é claro, tu continuar jogando depois de muito tempo, porque querendo ou não, é quando tu vai ficando mais forte. E o Ghost Recon Breakpoint tem a mesma premissa também dos demais jogos. Tu tem que baixar o trial dele, baixando o trial, ele vai bugar também, e claro, tu vai continuar com ele um tempão aí, creio eu. Eu mesmo, volto a repetir, baixei o trial do Ghost Recon Wildlands aqui, porque o Ghost Recon Breakpoint eu já tinha, então eu nem cheguei a baixar na época. Baixei o trial dele, e ele está até hoje aqui comigo, continua sendo jogável. Muita gente perguntou se naquela época que a gente pegava e fazia aquele negócio de restaurar as licenças por causa de outros bugs, por exemplo, da EA Play. Se você perdia o Ghost Recon Wildlands, averiguei ele aqui, ele continua funcionando. E recentemente, muita gente comentou comigo que sim, que o jogo continua funcionando. O jogo continua funcionando, que eles continuaram baixando ele agora, conseguiram baixá-lo, e aquele bug ainda está ainda de pé. Então, peguem esses três jogos aí, Ghost Recon Wildlands, Ghost Recon Breakpoint, e o mais novo desses bugs aí, que é o Tom Clayson's The Division 2 Trial. Tá ok? Agora bora para as promoções, porque temos vários jogos aí que estão custando menos de R$ 40,00. E vamos começar com o jogo da própria Ubisoft, Assassin's Creed Syndicate, que está custando apenas R$ 37,47. Um preço excelente por esse jogo, que geralmente custa R$ 125,00. Então ele está com 70% de desconto, e essa oferta vai até o dia 14 de outubro. Recomendo a todo mundo, esse jogo aí pode ser chamado de Último Assassin's Creed Raiz, né? Que é o último Assassin's Creed que não tem aquela pegada mais de RPG. Ele é muito bom, se passa nas ruas de Londres. Se tu pegar as DLCs depois, tu vai poder lutar até mesmo contra o Jack the Reaper, né? O Jack Stripador. Eu adoro esse jogo, acho ele muito bom, sempre gostei. É muito legal, porque ele é um dos primeiros Assassin's Creed onde te dá a oportunidade de jogar simultaneamente com dois personagens. Então tá aí, muito baratinho, R$ 37,00, menos de 40 contos. Também temos aí outro jogo muito bom, que tá bem barato, que é o Assassin's Creed Rogue Remastered, exatamente. Custando aí R$ 26,39. Cerca de 67% de desconto, oferta que vai até o dia 14 do 10. Eu adoro Assassin's Creed Rogue Remastered, acho um jogo muito bom. Na verdade, eu me lembro muito bem que eu fiquei louco quando esse jogo não foi anunciado para o PS4, e foi logo quando eu comprei novamente um PS3, isso daí, lá na época do seu lançamento, e eu joguei e achei Shay Karmak um dos melhores personagens já criados no mundo dos games. Recomendo a todo mundo aí, pegue R$ 26,39, muito barato. Titanfall 2, edição Ultimate, também tá muito barato, custando apenas R$ 35,69. 70% de desconto e oferta que também vai até o dia 14 do 10. Titanfall 2 é realizar um sonho, né, guys? Porque tu pega um robozão e em um multiplayer frenético sai destruindo outros robozões. Eu acho esse jogo muito divertido, tem uma mecânica espetacular. Pra mim, a Respawn é o melhor estúdio hoje pertencente à EA, é o que faz os melhores jogos. Ah, Cádio, mas lá eles têm outros jogos muito bons, tem outros estúdios muito bons, tipo a BioWare. Ok, a BioWare é muito boa. A BioWare foi muito boa. Atualmente, pra mim, a Respawn é o melhor e tá com um jogo aí muito barato, um jogo muito bom. Yakuza 6, The Song of Life, também tá muito baratinho. Custando também R$ 20,87. Cerca de 75% de desconto, oferta que também vai até o dia 14. Caras, Yakuza é aquele clássico jogo de máfia, com muita coisa pra fazer, missões principais, missões da própria Yakuza, missões paralelas, um combate frenético, porrada, tiro e tudo mais. Então eu recomendo a todo mundo aí que pegue o Yakuza 6, caso já tenha tido vontade de jogar um Yakuza. Com certeza vocês não vão se arrepender, porque ele é muito bom esse game. E também temos aí, por último, mas não menos importante, o Batman Return to Arkham. Custando apenas R$ 34,87. Essa versão remasterizada de Batman Return to Arkham é espetacular, com certeza. Ela vai te trazer dois jogos, não um. Dois jogos por apenas R$ 34,87. Tu vai poder jogar Batman Arkham Nazio e Batman Arkham City, com visuais totalmente remasterizados e atualizados. E além disso tudo, tu vai poder ter todos os conteúdos extras lançados para esses games. Adoro Batman, gosto muito mesmo, sou muito fã da série do Bruce Wayne. Bruce Wayne pra mim é um monstro e adoro meter porrada nesses jogos, porque com certeza é muito legal. E tá muito barato, são dois jogos por R$ 34,00, meus amigos. Vocês não vão querer? Eu pelo menos quis tanto que acabei pegando novamente pra poder jogá-los, porque com certeza eu me diverti demais com esses jogos. Dois jogos por menos de R$ 40,00, meus amigos. Tá bom ou não tá? Bom, comentem aí, desses jogos, quais vocês quiseram comprar e quais vocês não quiseram comprar. E os bugs, funcionaram aí pra vocês? Peguem todos, testem, que com certeza muita gente vai conseguir jogar, continuar jogando. Ghost Recon Breakpoint, Ghost Recon Wildlands e, claro, The Division 2. Tá beleza? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que é, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falamos da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri